Pouco se fala nas mulheres africanas escravizadas trazidas para o Brasil. Olá, amigos! Tudo bem? Passando aqui para mais um Averso da História, o quadro que você conhece e curte sempre. Aquele quadro no qual a gente fala de coisas interessantes e curiosas que normalmente não aparecem nos livros de história. E o papo aqui é história do Brasil, é escravidão, o período da escravidão no Brasil. Durou durante o período colonial, entrou durante o período da monarquia e foi aí praticamente até a república. Quando a gente fala em escravidão no Brasil, geralmente fala no africano escravizado, no homem, no africano escravizado no Brasil. Pouco se fala nas mulheres africanas escravizadas trazidas para o Brasil, porque foram trazidas também mulheres. Evidentemente, a maior parte, é claro, era de homens. Eles traziam basicamente homens. A grande questão é que com o passar do tempo isso começou a dar problema, porque vinham muito poucas mulheres e muitos homens. Os fazendeiros, os grandes proprietários, tinham que resolver essa questão dos relacionamentos entre homens e mulheres. A coisa se complicou, eles forçavam muitas vezes as poucas mulheres que existiam a terem relações com vários homens. Isso é outra face cruel da escravidão. Então, com o passar do tempo, eles aumentaram o número de mulheres escravizadas no Brasil. Em relação ao escravo, ao homem escravizado, os livros falam muito. Normalmente, eles trabalhavam no campo, nas plantações de cana-de-açúcar, nas plantações de algodão, enfim, nas plantações de um modo geral. Um trabalho agrícola, o chamado escravo de campo. Havia também o escravo de ganho, que era o escravo que tinha alguma profissão, que prestava algum serviço e cobrava por isso. O senhor ganhava uma parte do que ele cobrava. Havia o escravo de aluguel, enfim. Só que a maioria, evidentemente, trabalhava no campo. Na agricultura. Agora, e as mulheres? Qual era o papel das mulheres escravizadas no Brasil? Em geral, essas mulheres atuavam como mucamas. O que eram mucamas? Elas eram acompanhantes da sinhá, da esposa do fazendeiro, do grande proprietário rural. Elas eram uma espécie de dama de companhia. Outras exerciam funções domésticas. Às vezes, acumulavam essa função de mucama com a função doméstica. Eram cozinheiras, faziam serviços domésticos também. E podiam ser amas de leite. Quer dizer, às vezes, amamentavam as crianças recém-nascidas filhas dos fazendeiros. Havia também as chamadas escravas ganhadeiras. Esse era o nome. O que eram as escravas ganhadeiras? Era como se fossem camelôs. Elas iam para as feiras levando produtos que eram cultivados dentro da propriedade rural a qual elas pertenciam. Porque eles cultivavam várias coisas. Por exemplo, a gente não deve achar que na época do ciclo da cana-de-açúcar, se cultivava só açúcar no engenho açucareiro, cultivava-se outras coisas mais, outros produtos agrícolas mais. E essas escravas ganhadeiras, elas iam para as feiras vender esses produtos. E, assim, ficavam com uma parte do que era vendido, a parte do dinheiro. E a maior parte, evidentemente, ficava para o proprietário da escrava. A maior parte. A pequena parte ficava para ela. Algumas conseguiram, dessa forma, até juntar dinheiro aí para comprar a sua alforria. Não foram muitos casos, mas há relatos de casos de escravas ganhadeiras que conseguiram isso aí. Compraram a sua liberdade, compraram a sua alforria. É importante a gente frisar que a mulher escravizada aqui no Brasil, ela também teve um papel importante em termos culturais. Elas eram responsáveis pela manutenção e pela transmissão da cultura dos seus ancestrais africanos. Elas passavam isso para os seus filhos, porque haviam casamentos entre escravos e escravas nessas fazendas. Então, elas passavam oralmente a tradição, a cultura dos seus ancestrais. Então, essa era a situação das mulheres africanas escravizadas no Brasil, de um modo geral. Eram essas as funções, as atuações que elas tinham. Tá bom, gente? Então, eu achei interessante colocar isso aqui no avesso da história. Se você curtiu o vídeo, eu peço que deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão para outros avessos da história. Sua participação é importante, seu comentário é importante. Não deixe de se inscrever e, mais uma vez, eu recomendo que deem uma olhada no nosso Instagram, porque tem muita novidade por lá. Um grande beijo, Polis, para vocês e até o próximo Avesso da História.